De volta com a Ciência com Vida, falando sobre o curso de Engenharia Elétrica, vamos conhecer agora os equipamentos que possibilitam essa aprendizagem ao aluno. João Hildo, esse equipamento é o que, especificamente? Nós temos bancadas didáticas, onde nós podemos fazer diversas configurações. Uma das configurações ligadas aqui é, por exemplo, o conhecimento do aluno, assim que ele começa nas disciplinas específicas, do que é energia, como essa energia é utilizada, as instalações elétricas prendiais. Então, nós temos aqui, por exemplo, um medidor de energia trifásico, nós temos as cargas que são lâmpadas. Então, a gente pode simular o dia a dia da casa dos nossos alunos, para que ele comece a entender a eletricidade no começo do curso, desde a utilização que ele faz na casa dele, para que ele possa chegar dentro das indústrias, dentro das usinas geradoras, transmissão de sua energia, e nós vamos levando esse conceito. A gente parte de um conceito inicial que ele já tem e começa a explorar, levando ele a caminhar pelas diversas áreas de atuação do engenheiro. Aqui, por exemplo, nós temos como simular um consumo de energia, onde nós temos uma parte de iluminação sendo alimentada por uma fonte, passando por um medidor que registra esse consumo. Então, nós temos diversos componentes. Nós temos aqui o motor elétrico, para que o aluno aprenda como é o funcionamento do motor, como é feito o comando desse motor, como é feito o projeto para a instalação desse motor. Nós temos aqui componentes de proteção, relé fotocéu, aquele relézinho que fica no poste de iluminação, onde todo dia, de manhã, a luz se apaga, à noite, ela acende, porque tem uma variação do fluxo luminoso, da intensidade, que chega através desse relé fotelétrico. Nós temos aqui contatores para fazer com que esse aluno trabalhe a parte industrial de comando. Nós temos aqui um CLP, que nós já estamos voltando mais para a área de indústria, onde ele pode comandar uma produção, comandar uma esteira de produção, um equipamento, uma série de equipamentos. Nós temos aqui um inversor de frequência, que já simula uma utilização industrial, que é a utilização de um equipamento como esse, capaz de controlar a velocidade, controlar de forma eficiente o motor elétrico. Ah, tá. Ele simula embaixo aqui. Então, nós temos aqui a parte do inversor de frequência, onde ele aciona o motor elétrico, e aqui nós temos um sistema de freio, de Foucault, para poder simular uma carga nesse motor. Ou seja, toda a parte prática necessária para eletroar no dia a dia tem. Sim. É isso? Tem uma outra, essa outra bancada aqui também. Nós temos aqui outros motores. Esse é um dos laboratórios. Nós temos laboratório de eletrônica, temos laboratório de física, instalações elétricas e crediais. Ah, ok. Então, esse aqui é um dos laboratórios específicos. Esse aqui é um dos laboratórios específicos. Existem outros laboratórios. Então, aqui nós temos sistemas de medição de energia, sistemas de controle de boia. Nós temos uma gama de componentes que vai proporcionar ao nosso aluno fazer experiências no laboratório que vão condizir com a prática que ele vai estar encontrando no seu dia a dia como profissional. Ou seja, nós tentamos desenvolver o máximo no lado profissional do nosso aluno, porque nós formamos engenheiros com conhecimento científico para pesquisa, para avanço tecnológico, mas também com foco muito forte na profissão, para que nós possamos formar profissionais para atender a demanda do mercado de engenharia. Se a pessoa que está nos assistindo tiver dúvida em o que cursar, quiser conhecer melhor o curso de engenharia elétrica, pode estar procurando você aqui, por exemplo? Sim, a nossa instituição está disponível para visitação. Qualquer pessoa que tenha o interesse de conhecer a nossa estrutura, queira conhecer os cursos, não só de engenharia elétrica, como os outros também, engenharia civil, arquitetura e os outros demais da área gerencial, direito, podem estar visitando o nosso campus aqui e estar conhecendo e tendo contato com cada coordenador onde vai estar sendo esclarecidas todas as dúvidas, né? E talvez a pessoa pode estar identificando qual que é o curso que ela tem a maior afinidade, que ela tem a possibilidade de sucesso executando esse curso. Ok, então o engenharia elétrica, ele abre esse leque de opções e área para o egresso atuar. Sim. Isso. O curso de engenharia elétrica, eu acho um diferencial importante, que nós temos engenheiros eletricistas trabalhando em diversas áreas, administração, economia, na política, né? Então nós temos profissionais de engenharia elétrica, ele pode começar como engenheiro eletricista e pode terminar como diretor de uma empresa, presidente de uma empresa, gerente de um departamento e ainda pode até chegar a cargos públicos e até na política, onde nós temos vários representantes, né? Porque a engenharia elétrica é uma engenharia que se renova a cada dia. Então a engenharia elétrica nos obriga a estar atualizando diariamente, porque a tecnologia muda constantemente. O engenheiro eletricista tem que acompanhar essa evolução, né? Como a gente tem aí a questão da rede sem fio, então você já tem um profissional formado tempos atrás, ele não tinha essa necessidade de dominar uma comunicação sem fio dentro das indústrias. Hoje em dia, dentro das indústrias, nós já temos comunicação sem fio para o fim das instalações elétricas de comandos e acionamentos elétricos. Ok, isso aí, esclarecendo para você, mostrando o curso de engenharia elétrica, agradecendo ao João Hildo, vem com vida, que ciência te convida. Obrigado.